Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu mais novo cartão Visa Signature, Itaú Personal IT Pois é, chegou esse cartão lindíssimo do Itaú Personal IT, Signature e nós já temos um vídeo falando do lançamento desse cartão agora eu quero mostrar para vocês o cartão in loco aqui comigo o cartão Itaú Personal IT Visa Signature vale a pena ter esse cartão Leandro, é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Barbosa, eu sou editor do canal Cartões de Crédito, Alta Renda queria agradecer ao Leandro pelas dicas que ele tem fornecido para mim, principalmente para minha família queria dizer que antes de receber as dicas dele, eu tinha apenas dois cartões entre eles eu tinha o Flex do Santander e tinha esse aqui do original e conforme ia pegando as informações, eu pude adquirir o do C6, eu pude adquirir o cartão do Nubank AcessBank, PagBank, entre muito mais informações valiosas que a gente pode receber diariamente no canal queria agradecer novamente ao Leandro e dizer que vale muito a pena você ser membro do canal dizer que se diariamente você consegue receber tantas informações valiosas pelo canal do YouTube imagine você fazendo parte do clube de membros então vale muito a pena, se você tem o sonho de ter um cartão Black, tem o sonho de ter um cartão Infinity esse é o canal que você precisa seguir, um grande abraço a todos vocês, valeu gente, como vocês sabem, o Itaú lançou o seu cartão Visa Signature o cartão ele está entre o Visa Platinum, Signature e Visa Infinite então esse cartão ele é um cartão abaixo do Visa Infinite, acima do Visa Platinum fora do Brasil esse cartão ele é um cartão premium aqui no Brasil ele está no segmento aí, pau a pau com o Visa Platinum, tá ok? e o Itaú Personal IT tirou essa versão Platinum e deixou então Signature ou seja, dentro do Itaú Personal IT você tem então o cartão Mastercard Platinum, que é esse daqui o Visa Platinum Signature, que é esse daqui o Visa Infinite Latam Pass o Visa Infinite Puro do Itaú e o Mastercard Black Puro do Itaú Personal IT vamos conhecer então os benefícios deste cartão Visa Signature um cartão moderno que te acompanha na evolução de suas conquistas e escolhas do dia a dia com ele você conta com mais benefícios, tecnologia, praticidade e comodidade você pode usar a tecnologia contactless por aproximação esse é um dos benefícios deste cartão Rapp Prime, 70% de desconto no valor do plano anual no Rapp Prime Connect Car, 6 mensalidades gratuitas mais 30% de desconto no plano completo cartão adicional, até 3 cartões adicionais grátis, sem pagar anuidade nenhuma e conta com os mesmos benefícios que o titular Programa de fidelidade, cada dólar gasto é igual a 1.5 em troca de pontos tá certo? Experiência Personal IT, benefício com o melhor da gastronomia, viagem, cultura Experiência Itaú Personal IT, com este cartão também você tem mais de 30 restaurantes aí para degustar com o seu cartão Itaú Personal IT Visa Signature você participa do sempre presente a cada um dólar gasto você ganha 1,5 pontos com este cartão serviços de concierge, desconto em cinemas, 50% de desconto seguros e assistência, garantia estendida proteção de compra, free wallet restaurante free wallet shop este cartão é um cartão exclusivo do Itaú Personal IT portanto, nenhum outro segmento pode ter este cartão você precisa ser cliente Itaú Personal IT para conseguir então este cartão Visa Signature a anuidade deste cartão é 539 reais dividido em 12 parcelas, tá certo? é, e este cartão também tem benefícios na anuidade você pode ficar livre da anuidade deste cartão você investindo então no Itaú Personal IT aí você isenta até 100% a anuidade deste cartão 100% ou 50% você isenta também a partir de 150 mil investido no Itaú Personal IT você não paga a anuidade deste cartão ou se você investir 75 mil ou mais isenta 50% da anuidade deste cartão também gente, tá aí pra vocês então o novo Visa Signature do Itaú Personal IT um cartão de luxo, um cartão bonito um cartão recheado de benefícios para a versão Platinum principalmente o desconto tá muito legal na anuidade, 75 mil ou 150 mil para isentado total mas o melhor benefício que eu vi neste cartão então tá voltado literalmente para o Connect Car que você pode ficar aí 6 meses sem pagar a anuidade né, e depois 30% fechando um pacote com a Connect Car então esse benefício é exclusivo do cartão e também do Rappi que também tá com desconto aí pra quem é cliente Visa Signature, tá certo? pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado deste vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai para todo mundo aí do Espírito Santo ligados aqui no canal um grande abraço para todos vocês aí o pessoal de Goiânia é, fez aniversário Goiânia hein parabéns para vocês goianos um abraço meus amigos e Manaus que completou também aniversário aí os manauaras é, um abração para todos vocês de Manaus meus amigos completando aí fazendo aniversário a cidade lindíssima de Manaus e de Goiânia também né parabéns para as duas cidades aí completou no dia 24 aí né aniversário Manaus 351 anos em que cidade linda jovem né cidade jovem aí crescendo cada dia mais parabéns a todos vocês, tá certo? e Goiânia 87 anos outra jovem cidade não é verdade? parabéns para todos vocês aí de Goiânia também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e vai